Olá, você que está fora do Brasil é sempre muito bem-vindo ao nosso encontro. De segunda a sexta, eu espero você com informação, humor, música e convidados especiais. Até lá! A Ilha da Maré, na Bahia, é uma antiga aldeia de pescadores cercada de tranquilidade e belas paisagens. Aqui, carro não entra e a atmosfera é de uma cidade de interior. Um bom programa na Ilha da Maré é fazer uma visita às suas famosas rendeiras. Onde tem globo, tem Brasil. Atenção assinantes para o top de 15 segundos. 15 Segundinhos do Mundo da Globo Para comemorar os 15 anos da Globo no mundo. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Ei, 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 eu sou um brasileiro e mando um beijo para você. Vem para a urna! Como será um programa para incluir e conectar pessoas e ideias? Nossa viagem para Dubai continua para mostrar como vivem os brasileiros em um país com uma cultura tão diferente da nossa. Você também vai ver como pode ser fácil e produtivo estudar nas melhores universidades do mundo sem sair de casa. O mais incrível é que tudo isso pode ser de graça que você ainda pode, ó, ganhar um diploma. Sábado, acorde cedo para a informação como será. Terça tem surpresa vindo por aí. Diabeta grávida? Saquei na hora. Vai se chamar Juram Júnior... Abafo o caso. Ou Jorge Neto. A grande irmã tem distância do Jorge. Terça depois do horário de novelas. Será que o Jorge está preparado para ser vovô? Até quando vocês acham que eu me esconder essa gravidez? Tapas e beijos. Globo Natureza. Minhal de Fragatas. Na época de reprodução das fragatas de papo vermelho, os machos inflam o papo para atrair as fêmeas. Maior o papo, mais atraente o macho, que faz barulho para chamar a atenção. Depois de quase furar o papo de um pretendente, a fêmea desiste dele. Os de papo luxo são os que já conseguiram uma companheira. Quando chegam os filhotes, é obrigação do pai providenciar a comida. Essas fragatas escolheram esse lugar, o arquipélago de Currais, a 12 quilômetros da costa do Paraná, por causa da oferta de alimento e do ambiente favorável. Papo Bom Conversa Franca Língua Afiada Terça Depois do programa do Jô Eu e meus convidados Marília Gabriela Entrevista ADC da Amazônia Chapuri O município de Chapuri, no estado do Acre, ficou conhecido como a terra dos seringueiros que deram a própria vida para salvar a floresta da devastação. O episódio mais marcante foi o assassinato do líder Chico Mendes em 1988, um caso de repercussão mundial. A casa de Chico Mendes hoje virou museu, mas Chapuri mudou bastante. Foi criada uma reserva extrativista e hoje muitos dos seringueiros trabalham numa fábrica de preservativos masculinos criada para aumentar a renda obtida com a produção da borracha. Organizados em associações e cooperativas, eles conseguem melhores preços na venda do látex e de outros produtos extraídos da floresta. Neste sábado, você vai rever na TV Xuxa Vem encher, vem lançar, aumenta o som! Os Havaianos, MC Sapão, MC Dolores, Bonde do Tigrão e MC Marcinho O parque do meu rio se espalhou pelo Brasil Neste sábado, Na TV Xuxa O que você quer? O que você quer ver? O que você quer ver tá no Vídeo Show Gente famosa e à vontade Acerto, meu! Mais do que nunca! Intimidade, muita intimidade O que será que o ator fica fazendo aqui nos intervalos, hein? A curiosa, divertida e resistível vida das celebridades Quem quer vir comigo? O que acontece nos bastidores, não fica nos bastidores Tá bom? Vai pro Vídeo Show Essa chamada é boa, hein? Conhecer a reserva biológica do Cebuí no litoral do Paraná É uma experiência fascinante para os amantes do ecoturismo Aqui, o visitante contempla bem de perto a fauna e a flora da região E curte passeios de canhaque, belas cajueiras e muitas trilhas Visite a reserva biológica do Cebuí Um verdadeiro paraíso ecológico Onde tem globo, tem Brasil Toda terça-feira, você que está fora do Brasil Vai relembrar momentos especiais de nossas reportagens Durante a série de reprises do Profissão Repórter Direto da comunidade, quatro amigas chapa quente Que carro ainda não dá, Lia? Lia se vira nos 30 Gente, vamos ser objetivos Com 2.800, não dá pra escolher Dilde não faz nada contra a vontade Se depender de mim, eu vou esbarrar muito contigo Mas não depende só de você Soraya Soraya Fogo Ih, eu estou enxergando mal ou o vendedor é um gostoso? E Zuma, no momento, está ocupada Zuma? Sou eu, pai Vai dormir Agora é tudo Agora é tudo do jeito delas Estão se jogando, né? Vem aí Sexo e Arnega Olá, eu gostaria de te fazer um convite Que tal participar do Globo Notícia Europa? Nossa equipe quer saber como você e as pessoas da sua cidade aproveitam o verão Tem algum evento legal que só acontece nessa época do ano? Como ficam os parques perto da sua casa? Onde é que as pessoas costumam se refrescar? Divida sua experiência com a gente Seu vídeo pode ser feito com telefone celular ou máquina fotográfica Depois é só mandar pela página globo.com.br E a sua gravação pode ser enviada até o finalzinho de setembro Estamos esperando Globo Natureza Desafios da Caatinga As árvores da Caatinga têm muitos espinhos Para entrar na mata é preciso se proteger com roupas apropriadas Como fazem os baqueiros Há também cobras e lagartos Alguns deles embaixo das muralhas de pedra Na Caatinga existem várias espécies de aranha Algumas bem venenosas Essas parecem flutuar no céu Pouco antes de anoitecer Descem enormes teias para capturar insetos Quem tenta passar pela estrada Seja animal ou pessoa Esbarra nessas armadilhas Marcos Caruso, venha pra cá Jorge Versilo, venha pra cá Vanessa da Mata Sai da Mata e venha pra cá Maitê Proença, venha pra cá Marcos Veras, venha pra cá Luiz Fernando Guimarães Venha pra cá, aqui comigo Chama todo mundo Porque o Gordo tá esperando De segunda a sexta Programa do Jô Obrigado, já sei